Fala galera, na ação dos sangradores aqui pessoal, está começando mais um vídeo, antes de mais nada já se inscreve no canal, são mais de 300 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vim fazer parte dessa ação dos sangradores. Pessoal, hoje eu vim mostrar outra árvore muito interessante também pessoal, essa árvore fininha aqui né pessoal, vocês devem pensar, nossa uma árvore fininha dessa não está pingando nada né pessoal, olha isso, três cortes, olha isso, é um baldinho pessoal, esse baldinho eu não sei de quantos litros que é, ele deve ser de 5 litros mais ou menos, esse baldinho aqui, e ele está quase cheio pessoal, só para vocês terem uma noção, E é uma arvinha bem fininha ó, aparentemente é uma arvinha fininha ó, é uma árvore fininha, só que solta muito látex pessoal, solta muito látex mesmo, olha isso, que benção né, eu virava a borracha toda vez, aí eu pensei, quer saber, vou pôr esse baldinho que está aqui jogado, aí eu pus ele aqui, inclusive as árvores que pingam bastante, eu costumo pôr mesmo um baldinho para não ficar virando né pessoal, Quem aí faz isso também? É uma boa dica aí, eu gosto de fazer isso, e olha aqui pessoal, que árvore abençoado né, para o sangrador isso daqui né, é uma coisa que enche os olhos né, é uma coisa realmente muito, muito legal mesmo pessoal, Então esse foi o vídeo, foi mais para falar sobre isso, e eu vou começar a fazer vídeos também, trazendo um pouco mais dessas pequenas curiosidades assim né, que o sangrador gosta, É uma coisa nossa, muito, muito boa para nós né, você vê uma árvore dessa né, uma árvore fininha dessa, que nem é tão grossa pingando desse tanto assim, então é uma coisa muito legal para nós sangradores né pessoal, Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, logo mais a gente vai estar trazendo novidades imperdíveis, tanto do movimento nacional, tanto de outras coisas que eu não vou revelar ó, segredo.